Hora do canto, pois é, à sexta-feira o Mundo da Música fica mais rico, é dia de lançamentos de música nova a nível mundial e nós no turno da tarde fazemos o nosso próprio lançamento, literal. É verdade, lançamos, lançamos, pegamos e arremessamos ali para o canto, não é? Sim. Sempre música ao vivo, à sexta-feira, às 19h30, a Hora do Canto, para lançar também para si uma grande música e uma grande entrada no fim de semana. E uma grande entrada no fim de semana, exatamente. E hoje, Mari, tenho medo de não pronunciar corretamente. Mari? Mari? Mari. Ah, calma, Mari. Mari. Mari, Mari, segura. Ela é uma jovem cantora e compositora colombo-mexicana, vive em Lisboa, participou no The Voice no ano passado, tem uma história que vamos ouvir, uma música que também vamos ouvir e que mistura muitos géneros e de certeza que vai gostar. Mari, diz-nos, tu és colombiana, és mexicana, és semi-lisboeta, sabes português, sabes espanhol, sabes italiano e inglês, tu és o mundo. De onde é que vem esta multiculturalidade toda? Então, teve a oportunidade nessa vida, não sei porquê, de... Foste abençoada. Sim, eu acho que sim, com certeza, algo que eu tive que fazer muito bem na última vida, alguma coisa assim. Mas, não, eu nasci na Colômbia, quando eu tinha 4 anos, fomos morar para o Brasil, por isso tenho esse sotaque também. Ah, português com açúcar, não é? Sim, mas claro, como é tão moldável, agora eu já tenho palavras portuguesas, às vezes eu mudo e não percebo muito bem, não tenho essa noção. Há alguma palavra portuguesa que tu tenhas ficado espantada por ser portuguesa, não é? Tu no Brasil usavas uma expressão diferente, por exemplo? Muitas, no começo muitas, mas agora tenho essa frase, se calhar. Sim, se calhar. E às vezes quando eu falo com meus amigos brasileiros, eles me dizem, nossa, estás muito portuguesa. Estamos-te a perder, estamos-te a perder, Gonzales. Já foste para o outro lado. Com certeza. E nada, depois isso eu fui para o México, morei aí muitos, muitos anos da minha vida, cresci aí, e fui estudar na Alemanha, fui estudar nos Estados Unidos, em diferentes países e acabei chegando aqui há três anos. E foi aqui que ficaste, podemos dizer que te apaixonaste mais por Portugal do que por qualquer outro? Muito, muito, muito. Eu vim aqui com zero expectativa, não conhecia uma pessoa e... Tudo o que viesse era ganho, não é? Tudo o que viesse daí a partir daí. Sim, quando chega sem expectativa, só esperando coisas boas, é incrível. E quando é que a música entrou na tua vida? Foi desde o início ou foi só quando aterraste em Lisboa? Eu comecei a tocar guitarra há seis anos, eu tinha uma necessidade. E agora tens quantos? Vinte e quatro. Vinte e quatro, muito bom. É, já tenho alguns aninhos. Ah, por favor. É, me sinto, me sinto... Já te sentes que... Porque já fizeste muita coisa, não é? É, já tenho... Toco há dezessete anos, então, bom, agora já não são vinte e três, são anos, oito, exatamente. Novos fora. É, matemática agora não está funcionando. Mas, é isso, aos seis anos comecei a tocar guitarra e aos doze anos o meu avô morreu. E eu não estava na Colômbia, eu estava no México. Então, eu me lembro que foi a primeira vez que eu senti, assim, uma coisa forte. E eu fiz a minha primeira música, assim, que eu gosto mesmo até hoje. E tu lançaste essa música? Ah, ok. Compus, fiz para mim própria. Aos doze anos, já tenho doze anos disso. E desde então, tudo que é um sentimento forte vira uma música. Já tenho mais de trezentas, assim. Tu canalizas os sentimentos para a música? É, é uma necessidade. Deixas as músicas prontinhas. Sim. Então, se quiseres, podes lançar agora vinte e tal discos. Sim, agora só estou vendo como que eu vou gravar tudo e ganhar os vídeos. É uma opção válida, porque a Mari está a trabalhar agora tudo assim por atacado e depois, aos trinta, reforma-se. Exato, estás a fazer tudo já. Vai lançando um disco por ano. Por isso é que ela diz que vinte e quatro já está velha, já está a ficar uma corrida contra o tempo. Já está, já está. Por causa de vida, queres se reformar. Por causa de vida. Mari, a gente estava aqui a ler que o fio condutor de todas as músicas deste EP que irás lançar em dois mil e vinte e dois é a tua visão sobre a vida, não é? Possivelmente músicas que até já escreveste há mais tempo. Muito mais tempo. E a música que vamos ouvir de seguida também vai entrar nesse EP? Não, a música que vamos ouvir de seguida é o single que lancei no último mês com o Tiago Nacarato, que é o Lo que é Soi, que é uma parceria que fizemos juntos. Essa é em espanhol? É em espanhol com português. Ai meu Deus, tu estás preparada agora para assumir? Pois é, tu cantas em todas as línguas que falas? Sim, acho que não... Ou melhor, não é não canta, é se tens músicas em todas as línguas que falas. Sim, só não em alemão. Em alemão não consigo escrever. Também ia ficar esquisito, ia ficar esquisito, eu acho. Consigo cantar, mas sacava o cabelário de mim para me expressar. Ainda não consegues. Não, não estamos lá. É engraçado porque tu, a nível verbal, falas, lá está, português, espanhol, inglês, italiano, pelo menos que eu saiba, mas depois, a nível musical, também falas várias línguas, chamemos-lhe assim, tu tocas imensos instrumentos, não é? Tu tocas guitarra, baixo, teclado, bateria, ukelele, harmónica. Tu és uma, como se te costuma dizer, one-man show, não, one-woman show. E uma natural, tu de certeza que foste aprendendo isto aos poucos e por interesse, não é? Não tinhas propriamente aulas, suponho. De guitarra teve aulas. Mas depois passaste da guitarra para o resto. É, porque ao final é, ao final é, é a mesma linguagem, não é? Sim, exatamente. É universal. Consegui traduzir, ah, ok, essa nota aqui, é isso aqui. Algum instrumento que gostasses de tocar que ainda não está lá ou que ainda não consegues tocar? O saxofone. Mas eu acho que eu não consigo mesmo. Exato, falta-te aqui um instrumento de sopro. Não, a harmónica já é de sopro. Ah, porque tens que soprar e até com a própria harmónica às vezes eu fico cansada. Tonta, não é? Exato, é muito ar. Sem mais demoras, vamos lá ouvir então a tua música com o Tiago Nacarato, que se chama, recorda-nos? Lo que soy. Lo que soy, esta é em espanhol. Mari segura, na hora do canto do turno da tarde. Se quiser depois ouvir outra noutra língua, depois ligue para cá e nós também falamos com a Mari. Providenciemos, sim, sim. Agora a Mari fica aqui para sempre a cantar na língua que você quiser. Vamos lá, Mari. Está a falar melhor, não está? Estou fazendo o que sou, sendo fiel a minha verdade, e a dar-lhe oído a minha voz. As ganas dão de respirar, um momento a cada onda, antes da onda quebrar, levantando a cabeça para não me afundar, uma tona mais difícil do ato de navegar, mas enquanto continua não me deixar afundar, muito mais esperto eu sou no jeito de rimar. Estou fazendo o que sou, sendo fiel a minha verdade, e a dar-lhe oído a minha voz. Mais ganas dão de respirar, quando se encontra na alma a vontade de se amar, o reflexo no espelho fica fácil de acertar, o tempo torna mais fácil a beleza de errar, mas enquanto eu continuo é aprender e melhorar, muito mais gosto do ser por trás do meu olhar. No momento a cada onda, antes a onda quebrar, levantando a cabeça, . 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 Aqui na Renascença Foi incrível Eu tenho só uma pergunta muito rápida É impressionante ver-te a cantar E mudar espanhol para português e vice-versa Tão rapidamente Tu quando estás a pensar com os teus botões Quando estás a pensar contigo sozinha Pensas em que língua? A primeira Depende do momento É muito estranho Manhãzinha é português À tarde é um espanholzito E quando escreves também é assim É a primeira que tu vem à cabeça e escreves Porque eu acho que tem um momento Quando aprendes uma língua nova Que não tens que traduzir mais na tua cabeça E só pensas naquela língua Eu tenho que chegar aí Porque aí é quando É só mais um dos desafios na tua vida Eu adoro desafios Agora já percebemos E é difícil, vamos lá Mari, para quem não te conhece ainda Podem te seguir nas redes sociais Mari Segura Oficial Claro que sim Mari Segura Music Em todas as redes Muito bem Ok Exato Só no Spotify que é só Mari Segura E vais andar em algum lado ao vivo? Concertos, alguma coisa? Vou andar em janeiro Vou estar abrindo todos os shows Da tour do Alceu Valença Que é um tour voz e violão Que ele vai fazer aqui em Portugal Muito bem Várias cidades Vou estar abrindo todos esses shows Para quem quiser ir Acho que vai ser incrível Vamos estar atentos É seguir a Mari Segura Nas redes Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Poderão voltar a ver e ouvir esta entrevista No nosso Youtube E também rr.sapo.pt So sing Sing to me Tchau Tchau Tchau